O Spy pula na sua garganta igual o Assassin's Creed. Você vai tacar o 9 na cabeça e vai contar como backstab, vai ser tipo isso. O 007 do 64, tinha umas facas que você que era de arremesso, por que o Spy não pode ter? Não, para. Não dá ideia. Chico, vamos lá. Não faz essa pergunta não, pra amor de Deus. Chico, vamos lá. A arte da distração, velho. Eu vou distrair e você vai dar stab na galera. Como é que você fez isso? Vamos lá. Eu vou chamar a atenção dele, peraí. It's High no 1. Como é que você faz isso, Zé? É só pegar a panela e ficar andando. Só? É só pegar a panela e ficar andando. Não sei se fica clicando no lado. Só que a saia, Chico. Tem gente que vinha aí. Ah, tá. Beleza. Tá vindo? Aham. Você vai ver a B? Soldier! Ah, o Murilo vai ficar estragatoso. Uh, o Fire ali, ó. Eu tô com o Wacenebo desligado. Ih, oi, 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 oi. Uhu! 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 Caralho, a Fletch não tá saindo. Eu acertei ele. O Heavy tá vindo. Ih, se esconde, se esconde, se esconde. Ele tá vindo, ele tá vindo mesmo. Ih, grava. Tem um Heavy mega travado no... Eu vou chamar a atenção dele, peraí. Vamos lá. Caralho, meu. Ele tá vindo. Deixa eu só provocar ele um pouquinho. Ai, cara, tem mais um. Tem dois. Uhu, caralho. Eu tô comendoite. Não, esse Heavy tá vindo aqui. Eu vou deixar ele morrer. Pô, vacilou. Ah, que jogam? Vocês estão fazendo o que aqui, velho? Sei lá. Caralho. Bom, mas eles tão segurando ali. Ali, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Uhu! Uhu! Ih, caralho. Estou estraindo. 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 Caiu um pouco. Estraindo. 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 Que crítico, velho. Eita. Minha da é rolimã como tu e tu irmão. Não, não. Estraindo. Eu mudei eu andando crítico, velho. Olha o cara que é novo. Nossa. Caralho, tudo era o puto que vinto isso. Puto. Eu deu respawn. É. Gente, me diz que os servers competitivos não tem randalfurix? Não, não tem. Eita, o cara derreteu ali. Vai tomar no cu. Vai te sentar direita que eu vou... Senta no colina, mamãe, meu filho. É, você vai ver o que eu vou fazer. Eita, pô. Olha o seu dia da paninha. Coloca a mão no teclado, ajuda. Eu cuido tanto esse tempo. É normal? É normal? É muito bom isso. Vai chamar a atenção deles. Olha o peruzinho. Tá vindo? Aqui é body block, porra. Tá vindo. Tá vindo. O monstro vindo, moleque. Oi, tchau. Eu falhei, White. Tem um sniper ali, White. Ih, caralho. Tá vindo, tá vindo. Vai, 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 vai. Ai, White. Ele pegou minha cura, ele pegou minha cura. Dani. Aqui, ó. 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 Eita, porra. Muita gente aqui, véi. Fudeu. Ah, eu levei todo mundo. Tem demo aqui, tem demo aqui dentro, tem demo aqui dentro. Você pode me tirar uma? Ah, não. Tinha 300 Pyre. Olha o ícone da faca que me matou, olha o ícone. Não vi. Não tava vendo não, não tá aparecendo. Ah, é uma faca que tem uns negócios serrilhados, sei lá. Tem uma nova milha no jogo, ó. Tem uma nova milha no jogo, ó. Nossa, faca da hora, cara. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não, vai, vai, vai. Ah, tá. Opa, vai. Vamos avançar, vamos avançar. Chico, vamos lá direita de novo. Spike sobre isso. Beleza, tem gente ali dentro. Cara, faz o seguinte, dá uma volta aqui pela frente mesmo, e eu vou tentar... Beleza, vou dar a volta. Aí você avisa quando for possível. Ah, tá vazio aqui. Tem quatro minutos. Ah, eu dei uma volta. Uhuuu. Ele tá level 3. Ah, será que isso? Acho que ele vai morrer. Fala, fala. Ah, ele não vai morrer, ele é ligeiro. Eita, quase que eu morri. Ah, é, é. Eita, ele tá brincando aqui. Eita, quase que eu morri. Pega a vida, Chico, rápido. Ah, não apareceu ainda. 3 de vida, 3 de vida. O que, velho? É, a vida apareceu aqui. Eu tô com 3, não vou arriscar muito não. Caralho. Caralho. Deixa eu morrer. Pronto, matei. Fred, volta a usar seu hatch, se eu não engano ninguém. Mas eu tô com hatch. Não, você tá com... Essa é a segunda versão. Ah, mas é horrível isso. Eu vou ficar atrás do caminhão. Já disse o que tu achava que tava legal. Não, mas... Tá no caminhão? Beleza. O que é? O que é? O que é? Vem cá, esse Chico. Tá indo aí. Cabela aparecendo. Tipo, qualquer coisa que você coloca o capacete do cara e os voluntários. Entendeu? Não fica tão legal o que parece. Mas de você. Eu tenho que voltar. Não dá pra ver te matar. Vem lá. Quer ver? Fica parado. Vem cá. Esse Murilo vai levar Reflect na cara. Ô caralho Fred. Vai. Saca só. Eu vou empurrar a roupa em você. Vou empurrar a roupa em você. Saca só. Tem que roupar, né? Olha que o Descalate é bonitinho ali. Deve levar a segunda flare em 3, 2, 1. Tomou. Caraca. Pena mais. Result. Tem que eu fui bem bem. Eita, velho. Docturno. 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 Essa é muito boa. Essa frase do Escalate. Ó. Docturno. Agora eu vou descirar. Nossa. Cidinho. Eu vou de ureca. Vou tentar fazer spawn lá no roteiro. Peraí. Peraí. Tô vendo o Angie falando alto as putaria ali. Fred. A batata kawaii desse. Eu tinha esse cabelo. Eu tinha esse cabelo. Eu vendi. Ah. Teu cabelo tá dando clipping pela sua jaqueta. É. É. Verdade. Não. Só do que me enxateia aquele set para o mancer do Pyro. A máscara não fica boa com a roupa. Então tipo. Ah. Eu faço o meu enx. Eu acho que é um enx bem máximo. Ah. Ele é bonitinho. Ele é bonitinho. É aceitável. O jogo tá horrível mesmo. É. Ele é bem fred assim. Bem boxed. Fred unboxing. Essa calça que eu tenho aqui. Eu dropei. Eu tava de madrugada jogando. E não fui no Pynex. Nossa. Olha o Ness kit. Do outro time. Meu que? Ué. É verdade. Ah. Ah sim. Eles quitam ainda a conta a partida ou não? Eu acho que eu contei. Se você quitar você perde ESP. Eu sei disso. Ou você perde ESP. Porque você não recebe. Não. Tipo. Quando alguém do outro time quita. Acho que você ainda não existe. Ah. Eles tiraram penalidade né. É. Vamos lá meu filho. WM1. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. Meu filho. WM1 meu filho. Olha essa galera me fodendo. Estão pari em cima da casa ali da mansão. Não. Não. M1 só. M1. 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 É o vice M1 hein. É uma pesquisa. É uma pesquisa. É uma pesquisa. Nossa. É uma pesquisa mano. Aí tu renouça aí pra ele. Tem esse Pyre atrás. Passei pro outro lado. Passei pro outro lado. Tem esse Pyre atrás. O Pyre te manda um abraço. O Reb não conseguiu mas olha ele. Que brei sempre. Caralho que isso. O End. O End deu o Taunt. Pega o meu Terling, pega o meu Terling. Não, não, Terling, não. Meu Terling não é ruim. Meu Terling não é ruim, eu juro. Não é ruim, pega o meu Terling. Correia na casa do laranja, mano. Se a gente capturar o primeiro ponto a gente já ganha, criança. Laranja-kun. Eita. Bati no demo ali. Esse médico, olha esse médico, não consigo. Ah, pede. Nem foi tão bom assim. Ah, foi bom com sim, mano. Flanqueamento. Já tá todo mundo aqui já. Todas. Flanqueamento. Eu vou pegar o tele só pra olhar a diversão do frente. Só pra dar a foto, né? Porque mata... Todos os dias funcionam. Todos os dias funcionam. Eles não sabem, eu acho que vai... Se bem que eles não querem o que fazer, porque não é tão... Eles não devem saber. Vem cá. Pega o meu Terling do Chico. Pega esse filho da puta. Pega esse peru. Pega esse peru. Pega esse peru. Eu vou pegar ele. Droga. Acho que eu vou ganhar medalhinha de ouro. Ou não. Medalhinha de ouro. É que não se dá medalha. E eu vou pro lado de levo. Quase o peito. To level 1, to level 1. Quase não pro nível 6. O que que acontece, amigo? Bolo, quarte. Nigo 6, tipo... Tua medalhinha fica com tipo umas asinha e tu fica com uma excelinha de novo. É tipo eu. Ganhou o item.